Música Emoção e homenagens na última sessão da conselheira Maria Tereza Garrido Santos no Tribunal de Contas dos Municípios. A conselheira se aposentou depois de mais de 40 anos de atividades no tribunal. Durante todo esse tempo, Maria Tereza exerceu diversas funções como procuradora, procuradora-geral de contas, corrigedora, ouvidora, vice-presidente e presidente por quatro mandatos. Conhecida como criteriosa e justa, se destacou junto a entidades nacionais e internacionais como a Abracom, Atricom e Assur, Associação das Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul. Durante a sessão, a conselheira foi homenageada pelo coral que ela mesma criou. Por um vídeo contando sua trajetória, recebeu os cumprimentos e mais homenagens de conselheiros, ex-conselheiros, procuradores da Câmara Municipal, servidores, associações e familiares. Teve o reconhecimento por tudo o que fez ao TCM de Goiás. A sua trajetória aqui é de uma grandeza extraordinária. Então, leve a minha gratidão pelo aprendizado que a V. Exª me passou, tem passado a todos. Eu gostaria de comentar para todos aqui, é o exemplo que eu tenho na sua pessoa. não só pela retidão de caráter, o exemplo de mulher, de justiça, a justiça não para todos, a justiça para os colegas, a justiça com certeza para os familiares e a justiça para os jurisdicionados. Ou seja, a justiça está no seu coração. Podíamos enaltecer, pelo quantitativo de tempo, de trabalho, múltiplas produções. E eu percebo que a senhora continua com o mesmo ímpeto, com a mesma determinação, com a mesma inspiração. Para mim, que cheguei na corte há pouco tempo, então foi um grande exemplo, com certeza vai ser muito útil para o segmento das minhas atividades aqui. E foi uma grande satisfação tê-la como um orientador. A presença aqui no colegiado, com a sua firmeza, a sua sensibilidade, seu senso de justiça, sua isenção, sua dignidade, realmente fará muita falta, deixará uma lacuna aberta aqui. Você que deixou a marca aqui de imparcialidade, de seriedade no seu trabalho, de seriedade nos seus votos, de seriedade de tratamento com as pessoas, eu quero aqui render minhas homenagens e para você, de coração, Maria Tereza, eu tiro o chapéu. Nós tínhamos todos que nos dedicar muito aos nossos estudos e eu acompanhei a carreira de Maria Tereza desde o início. Eu, quando fui para a CELG, eu fiz questão que ela fosse nos dar uma ajuda lá, um jurídico. Uma mulher, sobretudo, uma mulher justa, corajosa e que, neste momento, assim como o meu saudoso pai, falecido que foi, sente que o seu dever, aqui, neste momento, foi cumprido. E a V. Exª terá outros desafios e a saúde e Deus ao seu lado haverá de estar te permitindo isso. Então, fica aqui, Maria Tereza, já a saudade. Esperada aqui por todos. A gente relatar, eu fui o premiado aqui, tenho que fazer a suspensa, valorizar aqui o momento. Trata, então, esse processo anunciado da aposentadoria da conselheira Maria Tereza Fernandes Garrido Santos, dada a sua simplicidade e a nobreza com a função que ela exerce e exerceu até poucos minutos nesse egrégio tribunal. Maria Tereza Fernandes Garrido, nascida de Anápolis, na Polina, seu esposo, Luiz Carlos Santos, mais de 42 anos de vida prestados à atividade pública e agora deixando o TCM. Leve sempre o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, o nosso coração que a senhora pode ter certeza absoluta para nós aqui quando iniciarmos as sessões aqui, sempre vendo aqui do meu lado direito, a senhora todos os dias será para nós um vazio muito grande. Eu vou continuar com essa mesma paixão acompanhando os passos do tribunal, ainda que não presencialmente, mas na virtualidade dos sonhos, da vontade de ver esse tribunal cada vez mais referência. Então, caros colegas, para terminar, eu quero dizer para cada grupo, cada categoria, cada pessoa que está aqui, cada chefe de sessão, cada secretário com quem eu tive relacionamentos muito de perto, eu quero dizer a todos vocês que eu só posso ter gratidão que todos continuem nessa luta, porque o controle externo é algo importantíssimo. A gente, nós sermos guardiões de sonhos da sociedade é muito importante e é isso que nós somos. Muito obrigada, muito obrigada ao Deus que permitiu todas essas coisas acontecerem na minha vida. TCM O Tribunal a Serviço da Sociedade O Tribunal a Serviço da Sociedade A Serviço da Sociedade